Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez da Vida, eu sou o Daniel Negri e quem será que ganha esse final aqui? Vamos aprender a regra dos quadrados? Bora! Bom galera, então tem essa posição aqui e o que é a regra do quadrado? Muita gente não sabe, muita gente não entendeu como que funciona. A regra do quadrado é praticamente um atalho que você tem para calcular mais rápido o movimento do rei e do peão. Então aqui praticamente a gente esquece desse rei branco aqui na posição e agora a gente vai focar apenas no rei do adversário e no seu peão. Será que o peão chega nessa casa antes do rei? É isso que você tem que ver e a regra do quadrado ajuda, ela faz um atalho para você saber se o seu peão chega antes do rei, tá? E como é que é isso? A gente vai cortar a diagonal aqui, ó e aqui vai ser o nosso ponto do quadrado. Por quê? Porque a gente tem que pegar aqui a parte da frente aqui do tabuleiro, tá? De onde o peão está indo. Então nesse quadrado aqui, como é a vez das brancas, o rei nunca vai entrar nesse quadrado. O rei nunca vai pegar o peão. Então, olha só, joga, o rei vai. Ele pode jogar qualquer casa aqui que ele não vai pegar porque ele não entra no quadrado. Agora, ó, coroou. Então não precisei mexer no meu rei porque eu já sabia disso. Então calculei muitos lances antes, né? Já ganhei um tempo aí se estivesse jogando a partida Blitz. Agora eu vou fazer aqui de um jeito mostrando o quadrado, ó. Então aqui a gente tem um quadrado. Olha que interessante, né? Então aqui jogou e aqui a gente faz outro quadrado, ó. Quadrado fechou. E o rei agora não entra. Olha só. Né? Aí eu jogo mais uma vez aqui o peão, né? O quadrado pega aqui. Fazer mais uma vez. E o rei não entra, ó. Então aqui praticamente a gente sabe que o rei ficou limitado. Então ele não pega de jeito nenhum por causa do quadrado que a gente teve em mente aí. Essa ideia, né? Beleza? Isso é pra qualquer caso. Porém, agora a gente tem que entender uma outra coisa. E nessa posição agora? Que é uma posição mais comum, né? A gente tem dois peões pra cada lado e tem o rei aí dando a oposição no nosso rei. Como que será que a gente ganha essa partida? Como que será que a gente vai pensar agora no quadrado também? Sim, no quadrado também. Só que aí tem um porém, pessoal. E como é que é esse porém? A gente vai fazer o quadrado, pra gente ter a ideia. Se esse peão aqui, porque agora o peão tem que disparar, né? Porque esse peão aqui é o que tá livre pra chegar nessa casa. Ele vai chegar antes do rei. Será que ele chega antes do rei? Bom, pessoal. O rei está dentro do quadrado. Então nesse caso, se eu jogar mesmo duas casas. Vamos ver. Duas casas. O rei entra no quadrado do mesmo jeito. Porque o rei, ele vai começar a pegar a diagonal, né? Então o quadrado praticamente a gente tem que ver. Mas o caminho mais rápido pro rei chegar nessa casa é pela diagonal. Agora, como que a gente ganha esse final aqui? Antes da gente começar a avançar o peão, mesmo duas casas. Porque a gente sabe que o rei vai entrar no quadrado. A gente tem que obstruir essa diagonal. A gente tem que fechar essa diagonal. É que um lance bonito, lance legal, é sacrificar o peão. Que parece que é um erro, né? Parece que a gente tá dando o peão de graça. Se a gente não soubesse a regra do quadrado, a gente desse o peão e ia ficar estranho, né? Porém, agora é a vez das brancas de jogar. E olha só. Agora que a gente fechou aqui, obstruiu aqui o caminho do rei, que é o caminho mais rápido, né? Pra chegar. Agora pula duas vezes. E aí a gente faz o quadrado novamente, ó. Agora ele não tem mais essa casa, né? De diagonal, de atalho. Então ele não vai conseguir mais entrar no quadrado mais. Porque o peãozinho ali fechou essa diagonal do rei. Olha só. Agora o rei não está mais no quadrado. Porque o quadrado era até aqui, né? Esse aqui era o quadrado. Então, praticamente, agora a gente tem um caminho livre pro peão continuar aí com a caminhada, né? Vai, vem. Porque aqui não tem mais como o rei está entrando nesse quadrado. Porque o rei perdeu um lance, né? Então vem. E agora o rei não pega mais o peão. Que show de bola, né, pessoal? Então essa daqui é a regra do quadrado, tá? Espero que tenha ficado bem claro aí como é que funciona. Tenho explicado direitinho. É simples. A gente tem que ver aqui pelo quadrado. Então aqui a gente sabe que o rei está no quadrado. Né? Então aqui o melhor lance nessa posição. Ao invés de jogar o peão, que é um lance natural. Um lance que muita gente iria jogar online, principalmente. A gente praticamente fecha aqui o caminho do rei. E o caminho do rei aí não deixa mais pegar o peão. Por causa desse quadrado que a gente calculou antes. Então a gente já sabia que ia dar bom pra gente. Beleza? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa daqui é a regra do quadrado. Eu fiz de uma maneira rápida. Maneira bem leve aí. Pra ficar bem fácil de entender. E é isso. Fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Valeu! E se gostou, deixa um like aí. Se inscreva no canal. E eu fico por aqui. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti